Subiu para 15 o número de mortes por gripe em Foz do Iguaçu, 15. 15 mortes já. A cidade é o que tem o maior número de vítimas de doença em todo o estado do Paraná. Novas medidas foram adotadas para tentar evitar novos casos, porque vacina agora só na rede particular. É o que a gente vai mostrar agora. A maioria das vítimas não tinha sido vacinada. Tinha mais de 60 anos e já sofria de outras doenças. Então é um grupo de risco, um grupo que realmente está suscetível, que acabou pegando a doença e evoluindo para a morte. Nessa semana, a Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu divulgou um boletim que apontou 15 mortes por H1N1. Desse total, 8 aconteceram na rede pública e 7 no sistema privado. A cidade é a que tem o maior número de vítimas da doença no Paraná. Já são 51 mortes em todo o estado esse ano. A campanha de vacinação contra a gripe acabou há pouco mais de um mês. As vacinas que sobraram ficaram disponíveis a toda a população. Agora, não há mais doses na rede pública. Quem quer ser imunizado precisa procurar uma clínica particular. Até o momento, não há previsão de uma nova campanha. Por isso, as pessoas precisam voltar aos velhos hábitos de prevenção contra a gripe. Os cuidados básicos. Por exemplo, lavagem de mão, sempre que necessário. Não tem como lavar ou usar o álcool gel. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Manter os ambientes arejados. Manter uma alimentação bem balanceada. Tomar bastante líquido, importante. E manter o calendário de vacinação atualizado. Gente, vocês já ouviram aquela expressão de que, como é que é, casa de ferreiro, espeto de pau? Eu fiquei a semana inteira falando, gente, olha a vacinação, tem vacina, tem vacina contra a gripe, tem vacina contra a gripe. Ricardão aqui foi no Poço de Saúde na sexta-feira à tarde. Aqui perto da televisão, aqui no Pilarzinho. Cheguei lá, fui informado que era a última regional que ainda existiam doses. A informação que eu tive, ó, Ricardão, acabou. Dose agora em Poço de Saúde aqui em Curitiba, nessa regional, acabou. E não sei se tem em Curitiba, quer dizer, na sexta-feira eu já tinha essa informação que em Poço de Saúde já não tinha mais dose de vacinas contra a gripe. E sabe quanto custa numa clínica particular? O preço varia de 120 a 180 reais. Dói, né? Dói no bolso, dói no bolso. 8 e 3, deixa eu continuar nesse assunto lá com o Fidel, que eu quero saber o seguinte. Ô, Fidel, qual é a situação a respeito de dados sobre gripe, vacinação, nas outras cidades aí do oeste, onde você está falando agora? Olha, viu, nossa produção fez um levantamento nas principais cidades aqui do oeste, incluindo Foz do Iguaçu, também Toledo e Cascavel. Essas cidades que, como não tem mais vacina na rede pública, como a gente mostrou aí na reportagem, as pessoas têm que procurar as vacinas em clínicas particulares. E a média, está sendo vendida em média aí, 100 reais cada vacina nessas três cidades. Fica a preocupação dos agentes de saúde, porque tem muita gente que ainda não tomou, principalmente aquelas pessoas que não eram público-alvo da campanha de vacinação. Inclusive, quando acabou as vacinas, ou melhor, quando acabou a campanha e sobraram algumas vacinas, em vez daquelas pessoas que faziam parte do público-alvo irem atrás para tomar, para se imunizar, não. Foram as pessoas que não eram do público-alvo, atrás dessas vacinas. Ou seja, as pessoas que não eram do público-alvo, preocupado então com a doença, foram atrás para se imunizar. Mas agora, não tem mais vacina da gripe disponível aí na rede pública, viu, Chess? Fidel, só uma pergunta, só uma curiosidade. Eu não sei se você tem informação sobre o custo de uma dose de vacina nas clínicas particulares aí no Oeste. Aqui em Curitiba, eu sei que está entre 120 e 180 reais. Tem uma noção de quanto está aí na tua região? Sim, 100 reais é uma média, viu, Chess? Tanto aqui em Foz, quanto no Cascavel, quanto no Toledo. Obrigado, Fidel, pelas informações. A Dani já está aqui do lado da gente, está no telão aqui também. Obrigado, Fidel. Dani, eu quero saber como é que está a situação, quais as informações que você traz aí do norte do estado a respeito de gripe. O que você tem para a gente? A gente teve uma segunda vacinação aberta, a população, viu, Chess, nesse sábado. E foi muito diferente do sábado anterior, quando as pessoas se arriscaram, inclusive ficando no meio da rua. A fila era tão grande que dava três voltas na quadra. No sábado, dia 7, foram imunizadas 9 mil pessoas. A Secretaria de Saúde tinha disponibilizado 10 mil doses e 40 funcionários, 40 servidores públicos para trabalhar. Então, a média de espera, nesse primeiro sábado, foi de duas horas. E aí, isso gerou muita reclamação. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde se organizou de uma forma melhor. E aí, colocou 100 pessoas para trabalhar ali, 100 funcionários da Secretaria para atender esse público. E aí, foi uma coisa muito mais rápida. O local também mudou, foi na Supercreche, que é ali ao lado, né, também da Policlínica, muito pertinho, com uma estrutura um pouco maior para que as pessoas pudessem, inclusive, aguardar. Mas o tempo de espera médio ficou em torno de meia hora. Então, quem conseguiu ainda ir até esse ponto de vacinação que foi montado, se imunizou. Agora, acabou. Tinham sobrado 15 mil doses, foram aplicadas 9 mil no primeiro sábado, outras 6 mil doses agora, nesse sábado, e agora só em clínica particular, viu, Xis? Ah, Dani, quero saber de você também. Não sei se você tem essa informação para a gente, para saber quanto custa, numa clínica particular, aí em Londrina, na região do estado, essa dose de vacinação contra a gripe. Você tem uma ideia do preço por aí? Está em média entre R$ 90 e R$ 100, dependendo, né, da vacina. Se for a tríplice, né, que protege contra três vírus, que é essa mesmo aplicada aí pela rede pública de saúde, é um pouquinho mais barata. Aí, quando se trata da tetravalente, né, contra quatro tipos de vírus, aí sim é um pouco mais alto, mas está aí, mais ou menos, na média do oeste do estado, cerca de R$ 100 nas clínicas particulares, viu, Xis? Obrigado pelas informações, Dani. Obrigado por assistir.